Fala minha gente, beleza pura, esse é Until the Last Plane, eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada rápida nesse jogo que é um jogo de gerenciamento, né, de segunda guerra, que vai ser lançado, estratégia também é claro, que vai ser lançado em abril ou, não, desculpem, março de 2021, né, então a gente ainda tem algum tempo para o lançamento, o jogo talvez seja lançado em acesso antecipado, né, eu não tenho muitas informações sobre isso, também não temos informação ainda sobre o preço, é um jogo bem simples, né, que a gente tem que resistir a invasão, eu acho, até o último avião, vamos tentar a campanha, temos a campanha com os Estados Unidos, União Soviética e USA, bom, vamos tentar os Estados Unidos talvez, temos alguns cenários, Tunísia, um cenário fácil, se a gente passar, a gente desbloqueia outros cenários, né, esquadrão, emblema, a gente pode botar um emblemazinha na aeronave, né, interessante, vou botar esse aqui, porquinho fumando um cigarro, ou que loucura com doideira, né, ou então um morcego, bom, esquadrão morcego, Tunísia, start, eu achei o jogo interessante, né, inovador, num certo sentido, o alto comando está confiando você para gerenciar o aeroporto de Gasta, a missão é ajudar as tropas na ilha com o necessário avanço para Tunísia, Tunísia, durante o primeiro dia, você deverá rolar a reconhecimento para descobrir a estratégia do inimigo, dos alvos inimigos, ok, vitória, vença at least one mission a day, vença para uma missão por dia, eu acho, Perda total seria perder todos os pilotos, ok, então a gente tem que ter cuidado com isso, né, nice, a gente vai começar, aqui está nosso aeroporto, né, nós temos algumas, algumas, algumas construções, eu fiz o tutorial rapidamente, nós temos o workbench para craftar componentes, nós temos o quartel general com academia, aqui a gente pode aumentar a, a mira dos pilotos, né, melhorar a mira dos pilotos, é uma área de estudos, né, táticas, ok, todos os mecânicos trabalham 20% mais rápido, metalwork aumenta a durabilidade da aeronave, então isso aqui daria alguns pontos para nós, né, eu não sei se a gente deveria investir agora, nós temos que também comprar spare parts, é, peças sobressalentes, né, combustível e munição para os nossos aviões, ok, bom, nice, vamos fazer essa missão de reconhecimento, né, combustível nós temos 3, takeoff, se a gente pode botar mais, não, acho que nós estamos no máximo, go, 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 então os aviões são diferentes, dependendo da, da, da nacionalidade que você escolhe, isso é legal, isso é bem, bem interessante, agora a gente vai ter que bater algumas fotos, na verdade, né, a gente manda para frente, aqui a gente tirou algumas fotos, ok, eu não sei comandar o avião para os lados, eu acho que não tem esse tipo de comando, Mas eu acho que a gente Conseguiu pegar um alvo Pegamos sim Está ali embaixo, pegamos dois alvos Nós temos O nível de perigo e o nível de combustível também Que a gente tem que ficar ligado Acho que o som está um pouquinho alto, vou tentar abaixar Depois que a gente terminar essa missão Pronto Conseguimos, pegamos três alvos Reconhecimento completo Três alvos Então agora a gente tem novas possibilidades Novas missões Para onde ele vai esse avião? Vai para o hangar Ok, nós temos aqui no hangar Vários aviões O de reconnaissance Que acabou de fazer a missão A gente pode recrutar também Um P-40 Um P-36 Um P-40 seria fantástico Recruit new pilot, dois mil Um piloto vem com um avião Ok Não tem eject não, né? Morreu, morreu Bom, vamos para a nova missão Bombardear uma fábrica Bombardear uma fábrica Bombardear uma fábrica Só esse tipo de missão Bom, por enquanto Vamos escolher alguns pilotos Dois No esquadrão Take off Legal Então eles vão decolar Dentro de alguns segundos Minimum target bombardeado A gente não tem acesso a missão ainda? Agora sim A gente pode escolher altitude para bombardeio Alta altitude Ok Erramos o tiro É, é, é Tá tossindo O piloto tá tossindo Vai morrer Temos 20 segundos O que ele vai fazer? Apaga o fogo, pelo amor de Deus Né? 16 segundos Avião inimigo A gente tem que tentar fugir dele Vamos tentar um dodge Não rolou Não rolou mesmo Ih, aqui piorou a situação Vamos tentar um outro split Ele tem mais um movimento Mais um split Conseguimos Conseguimos fugir dele Ok Queria baixar um pouco o sound Music tá bom Sound on É, não tem uma pena, né? Tá um pouquinho alto Tô sofrendo um pouquinho Com isto Mas tudo bem Nós podemos bombardear Ok, vamos de alta altitude Não sei por que eu escolho alta altitude Ai, agora errei muito feio É Errei muito feio Perdemos o alvo Ele está Tá resolvendo a situação dele, né? Avião inimigo Bom A gente tem que esquivar Nós temos quatro movimentos Ele tem três Vou tentar Dodge Vou tentar agora Barrel Hall Outro Barrel Hall, será? Nós temos um movimento ainda Se eu Se eu fizer esse split aqui Vai dar em cima dele É Mais um avião avariado Está precisando de O Moore Moore está precisando de assistência Cook Ok Ele está pronto Nós continuamos na missão De bombardear a fábrica A missão ainda não diminuiu Minimums targets Um Ele É Ok Já está pronto Recuperou o avião Seria Consertar a asa Talvez Dar uma olhada na asa Eu não sei Avião inimigo Avião inimigo É bem É bem complicadinho Nós temos quatro movimentos Não vou dar esses Vou tentar dar um Dodge Split Agora ficou fácil Split Split Ficou bem fácil As missões são meio malucas Essa mecânica do jogo É É bem maluquina Mais uma Mais um fugir do inimigo Porque a gente errou os alvos Uma pena Aqui já não vai dar Para fazer muita manobra Aqui a gente não pode Cair no mesmo erro Talvez Ah E foi atingido Caiu ainda Nossa Senhora Caiu Foi feia Essa Missão Faiu Missão terminou Todos os pilotos Retornam para a base Ok A missão terminou Nós perdemos a missão Moore Tem que trocar as peças Ok Vamos fazer uma missão De reconhecimento Tá bom Take off Não sei quanto de combustível Que a gente tem 79 4 só de combustível Acho que deveríamos Comprar combustível Combustível 150 Ok Tem tempo Agora tem a missão fácil Que é a missão de Reconhecimento Pegamos umas fotinhos Dos aviões inimigos Já é interessante Aqui não tem movimento Para o lado Não Então nós já temos Um tipo de missão Diferente Seria O dogfight Né Acho que isso aqui A gente não vai pegar Pegamos Pegamos Uma pontinha Vai ser bem estranha A missão de reconhecimento Completa Três alvos foram encontrados Ok O combustível Tá chegando Nós poderíamos fazer Sei lá Bom Acho que nada Por aqui não Por enquanto O combustível Tá chegando Ok Munição A gente tá pouco Também Tinha que pedir Também Tem o cansaço E o estresse Dos pilotos Né É Temos Ok Bom Vamos começar Vamos ver As novas missões Temos duas missões De ataque Né Temos uma de bombardeio Também Com inimigos Ok Vamos ver a missão De ataque Minimum numbers of foes To kill Bombardeio 1 Bombardeio 2 Vamos tentar Isso aqui É só É Só Acertar os alvos Né Eu acho Será que o esquadrão Com 2 resolve Vamos com 3 Dessa vez Né Temos 1.800 De dinheiro Conseguimos combustível Ok Aqui a gente poderia Não Aqui seria o quartel general Engenharia Bom A gente acho que não está precisando Muita coisa Os inimigos agora estão à frente Né Nós temos 4 movimentos Ele tem 3 É A gente poderia mergulhar Para atacar Normal ataque Ataque From below Ataque de baixo Normal ataque Fast dive Ele mergulhou Talvez Dive to attack Barrel hall Dive to attack Sample turn Pegamos Tchau mamãe Para ele Tchau mamãe Matamos um boneco Conseguimos Moral No penalty Temos 20 segundos Ok Temos 4 movimentos A gente tem 3 Ataque normal Mergulho Mais um mergulho Volta E pega em cheio Fácil Ele avisou Que seria fácil Nós pegamos a missão fácil Para a gente só ter uma ideia Né Do que Do que é o jogo Agora 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 nós estamos na defensiva Tentar um dodge Nossa Ele veio que veio Agora a gente não vai escapar não Barrel and roll A posição Ah Aqui ele dá a posição Vou pra cá Claro Fugimos com facilidade Ok Dei mole agora Só temos um movimento Perdemos Talvez não Temos um movimento ainda Ótimo Conseguimos Arrear mais um Será que a gente pede Munição? Munição No ammo Ele tá sem munição Nós temos 4 movimentos Ele tem 3 Ataque normal Fugindo bem esse aqui Nem tanto Seria legal Seria legal Seria legal Seria legal Ver esse joguinho evoluir Seria legal É interessante É gostosinho de jogar Relo... Numa velocidadezinha Mais rápida Do que a gente tá acostumado Não precisa pensar Tanto Temos 8 segundos Pra missão Peraí Melhor fazer Normal ataque Dive to ataque Mergulha pra atacar Mais um mergulho Pra atacar Acho que é 2 posições A gente ficaria bem Vamos tentar o meu ataque Normal Combustível Ok Subiu mais um A gente tem pouquíssimo tempo Pra conseguir agora É... Conseguir É... Vencer a missão Né? Nós temos 2 movimentos Puxa vida Só sobrou um split Tem que guardar Proqueiro Talvez ele acerte Acertou Acertou Riot tá precisando de combustível Ok Yes sir Mission accomplished Completamos a missão Aviões Shutdown 5 Não bobadeamos Nenhum alvo Conseguimos 3 promoções Dos pilotos Não perdemos nenhum piloto A moral aumentou De 10 Nós ganhamos 1.000 Ready to fight De combustível De fundos Riot foi promovido Hugs Foi promovido Ótimo A missão terminou Todos os pilotos Retornem para a base Fantástico Né? Bem legalzinho Bem legalzinho O gráfico Né? Bem É... Um estilo Das antigas Né? Um estilo Pixeladinho Antigão Me agrada Esse tipo de gráfico Acho que a gente teria que recrutar Algum piloto O dia terminou Ok O dia terminou Next day Todas as aeronaves Precisam Ser reparadas Ok Inspecionar Asa Talvez Inspecionando a asa Ok Problema encontrado Perfeito Então eles vão consertar O avião Tem que consertar Antes Senão não tem como Terminar o dia Seriam os acertos Finais Né? Seriam os acertos Finais Temos uma medalha 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 Lindo Lindo Ótimo Next day Segundo dia Segundo dia A gente pode salvar Talvez E tá lendo Road to Tunis Hoje nós precisamos Proteger a coluna De vagões E prevenir De serem bombardeados Interceptar o inimigo Interceptar a aeronaves inimigas E Acertá-las O chefe do vilarejo Nos mostrou o acampamento Ele disse que Ele está feliz De ajudar os aliados Ele está feliz Porque os aliados Chegaram Eles trouxeram Presentes Frutas As frutas Eles estão dando Presentes Para nós Vou aceitar Nada de presente Fica para você Moral Mais 20 O cara ficou um pouquinho Desapontado Riders Nosso acampamento Foi Durante a noite Infortunadamente Eles pegaram Algumas peças 51 peças Nós Eu fui fazer A desfeita Eles ficaram Nervosos E atacaram a gente Durante a noite Eles não gostaram Da situação Já deu para ter uma ideia Do que se trata Foi esse meu objetivo Desse vídeo Se os senhores quiserem A gente até traz mais Mas ele fica também Numa situação Meio repetitiva A gente vai ter Uma coisa meio Para um vídeo só Acho que não seria necessário Uma 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 série Né Desse jogo Bom Tá aí Uma opção Para os senhores Uma estratégia Mais leve Mais de boa Mais tranquila Para jogar rapidamente 20, 10 minutos 30 minutos Não ficar Dias e dias Numa estratégia Muito concentrada Esse aqui é bom Para variar Às vezes E com um estilo Gráfico antigo Que me agrada De pixelado Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui